Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões caixa com anuidade vitalícia para sempre, sem anuidade, para sempre, com o seu cartão Caixa Econômica Federal e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha para a gente aí, um likezinho para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? E estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. E a caixa que lançou aí uma campanha com anuidade vitalícia para os seus cartões, vamos dar uma olhadinha na campanha para ver quais cartões que entram na promoção, veja. Cartão Elo Diners, cartão Visa Infinite ou Elo Nankin, Visa Platinum ou Elo Grafite e Visa Gold ou Elo Mais. Estes são os cartões que entram na campanha anuidade vitalícia da caixa. Vamos então às regras para a isenção da unidade, veja. A promoção do mês de cliente da caixa será do dia 1º de setembro a 30 de setembro e será concedido aos cartões de crédito caixa Visa ou Elo, contratados entre o dia 1º de setembro a 30 de setembro, desde que o cumprimento do volume de gastos mínimos utilizando as carteiras digitais disponíveis Google Pay, Samsung Pay ou Apple Pay, conforme indicado no quadro item 3.1 até 31 de dezembro de 2024. Ou seja, para que você consiga a isenção da anuidade vitalícia, você é obrigado a usar a carteira digital, ou seja, a caixa está forçando, fomentando aí para que os seus clientes comecem a ser mais digitais. Ou seja, usar o Google Pay, o Samsung Pay e o Apple Pay pagando por aproximação dentro da carteira digital do Google Pay, Samsung Pay ou Apple Pay. Poderão ainda participar da promoção clientes que já possuem o cartão caixa Visa ou Elo, contratado entre 1 de janeiro de 2003 a 31 de julho de 2024, e que venham realizar a primeira transação de compra no período de 1 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024. É desde que cumprido o volume de gastos mínimos e utilizados em carteiras digitais Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay até 31 de dezembro de 2024. Bem, vamos ver quais são os volumes de gastos que a caixa exige para que você mantenha a anuidade vitalícia. Veja. No caso, os cartões adicionais e cartões virtuais, os gastos serão acumulados, ou seja, gastos realizados pelo titular e adicionais e virtuais desse mesmo cartão em carteiras digitais serão somados para atingir a meta de acordo com o quadro item 3.1. Caso não seja atingido os gastos mínimos, estipulado utilizando as carteiras digitais disponíveis até 31 de dezembro de 2024, assim como durante todo o período acumulado de gastos, o cliente ainda poderá contar com o cashback de anuidade da caixa. Ou seja, caso você não bata a meta, você pode isentar pelos gastos através dos valores que a caixa isenta por cashback. Exemplo, R$10.000 isenta a anuidade dos cartões Black e Infinity da caixa. Então, você pode isentar por gastos mensais, mas o legal é pegar a anuidade vitalícia. Vamos lá. Elo Diners, gasto mensal R$5.000 e gasto mensal R$10.000 isenta 100%. Então, gastos mensais, o Elo Diners R$5.000 isenta 50%, R$10.000 é 100%. Visa Infinite e o Elo Nankin R$4.000 isenta 50% e R$8.000 é 100%. Visa Platinum e o Elo Grafite R$2.000 é 50% e R$4.000 é 100%. Visa Gold e o Elo Mais R$1.000 é 50% e R$2.000 é 100%. Agora, vamos ver os gastos em carteiras digitais até 31 de dezembro para você manter a anuidade grátis. Vamos lá. Elo Diners tem que gastar o valor mínimo em carteiras digitais acumulado até 31 de dezembro, R$20.000. Ou seja, bem interessante, né? Você gastar R$20.000 só, nós estamos em setembro, outubro, novembro, desde três meses, R$20.000 é batata para você isentar a anuidade, né? O Visa Infinite e o Elo Nankin R$16.000, o Visa Platinum e o Elo Grafite R$8.000 e o Visa Gold e o Elo Mais R$4.000. Para apuração de somatória dos gastos realizados apenas por meio de carteiras digitais, né? O problema é que tem que usar em carteiras digitais, né? No dia a dia, né? Então, esse que é o problema dos R$20.000 gastar no dia a dia, né? Nas lojas. A não ser que você vá comprar uma televisão, um televisor, uma geladeira, um fogão por mês, né? Que aí vai dar os R$20.000. É, não é tão pouquinho, não. O valor por ser carteira digital não é tão fácil, não, né? São elegíveis transações realizadas por meio de uma das carteiras digitais disponíveis? Google Pay, Samsung Pay ou Apple Pay, ele frisa bem isso, a campanha, né? Para depois não saber como funciona. Impedimentos de isenção de anuidade. Não são elegíveis a recebimento do benefício transações realizadas por outro meio que não seja carteira digitais disponível em Google Pay, Samsung Pay ou Apple Pay. Cartões de crédito renovados ou reemitidos. Alteração de variante upgrade, downgrade carteiras de crédito. Cartões contratados nas demais variantes bandeira não participantes. Cartões Amazonia Card, cartões consignado Caixa, cartões Caixa BNDES, cartões empresarial, clientes inadimplentes, cartões da Caixa não são elegíveis à campanha, tá? Vocês devem ter ouvido falar cartão da Amazônia porque a Caixa emite cartões para o Banco da Amazônia, né? Então é a Caixa que faz a emissão daqueles cartões. Eles não participam da promoção, somente cartões emitidos pela Caixa mesmo, tá? Então, esses cartões Elo Nankin, Elo Diners, Elo Mais, Elo Grafite, Visa Platinum, Visa Infinity, Visa Gold. E esses você tem acesso à isenção da unidade nos gastos em carteira digitais, tá? Então, dá pra vocês, vale muito a pena pegar um cartão desse, caso você tenha condições de isentar a unidade pra sempre. Eu acho que vale a pena você forçar aí porque a pontuação do cartão é muito boa. O cartão Diners da Caixa tem quatro acessos no Priority Pass e três adicionais gratuitos com quatro acessos cada um também. O Elo Nankin tem dois acessos no Priority Pass pra três adicionais grátis com dois acessos cada também, pontuação boa. Então, assim, se der pegar o Diners, melhor. Se não der, pegar o Nankin, vale a pena. Porque é um cartão bom que pontua bem. A Caixa transfere Palatã, Azul Smiles e Tap Miles Go. Então, é uma promoção legal pra você fazer aí. Caso você queira o contato pra solicitar o cartão com o nosso gerente Zênio, Chama o meu irmão Edinho no telefone 16981019581 que é o Edinho. Passa o contato pra você solicitar o cartão com o Zênio, nosso gerente parceiro do canal, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos pros abraços, então. Abraço de hoje vai pra Maria Tereza, um grande abraço. Fernanda Quilistina, um grande abraço, minha linda. Gleice Rodrigues, um grande abraço. E Maria Helena, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.